Preparada, Sapequete? É claro que sim, Alfredo Cardonelli. Um, dois, três. Agora, em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, chore por mim, não, não liga pra ele, chore por mim, não, não liga pra ele, não chore por ele, se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz, vamos pegar o primeiro avião, com destino a felicidade, a felicidade, Tralim é você, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele, para, pá, 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 esta foi, pense em mim, o grande sucesso da dupla, do saudoso e querido, Leandro, e do seu irmão, Leonardo, que faz sucesso até hoje, é isso aí, aqui é assim, nós desafinamos, eu não, só o Alfredo Cardonelli, ela tem razão, mas a música, é de qualidade, até a próxima, aê, 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 Obrigado.